Bandidos armados invadiram uma escola pública de Samambaia, renderam vigia e roubaram equipamentos. O diretor não conseguiu registrar a ocorrência por causa da greve dos policiais civis. Pelo menos quatro homens invadiram o Centro Educacional 123 em Samambaia. Foi por volta de uma e meia da manhã. Eles pularam este muro e renderam o vigia quando ele saía da sala da diretoria para fazer a ronda. Como a porta já estava aberta, vieram direto para cá, abriram armários e reviraram tudo. Daqui, da recepção da diretoria, os bandidos levaram três projetores multimídia e três aparelhos de som. Não satisfeitos, decidiram ir para a secretaria e entraram na sala por essa janelinha. Aqui pegaram computadores e monitores de LCD. Os assaltantes só foram embora quando o alarme disparou. 1.200 alunos ficaram sem aula hoje. Esta é a segunda vez em três anos que a escola é roubada. Desta vez, a direção teve que fazer o levantamento do que foi levado sozinha, porque não conseguiu registrar a ocorrência na delegacia. Motivo? A greve da polícia civil. Entendo que é um movimento deles, faz parte da categoria, né? Mas a escola não é que fica a escola. Olha, o Vigia não foi ferido e as aulas voltam na segunda-feira.